Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a Palavra de Deus. Hoje, mais uma aula para quem está começando agora, o estudo da Bíblia, o estudo da Teologia. Lembrando que tudo que eu ensino aqui, você encontra com riqueza de detalhes nos nossos módulos, que são livros como este que eu tenho em minhas mãos. Para o curso básico, são cinco módulos. Cada módulo, quatro matérias, portanto, quatro vezes cinco, vinte matérias que você vai aprender durante um ano, com direito, após desenvolver as atividades que já estão dentro do módulo, com direito a um histórico escolar e um certificado. E o que precisa saber para estudar Teologia? Apenas ler e escrever. E qual a idade? Não tem limite de idade. Todos podem estudar a Palavra de Deus. E o que você vai aprender? Vai aprender a estrutura da Bíblia, como ela chegou até nós, a mensagem da Bíblia. Em Teologia Sistemática, as doutrinas fundamentais da nossa fé. A doutrina da Santíssima Trindade, a imortalidade da alma, a salvação, a questão do pecado original, a culpa herdada. Vai aprender também, na matéria escatologia, sobre as coisas futuras. Como vai ser a volta de Jesus, o domínio do anticristo? Será que o anticristo vai dominar o mundo antes da volta de Jesus? Ou após a volta de Jesus, no período da Grande Tribulação? Vai aprender sobre o milênio, o número 666. Muitos alunos me perguntam, Professor Antônio, esse número, esse chip que estão falando por aí já, é o número da besta? Tudo isso você vai aprender nesta matéria. Escatologia e muito mais. São 20 matérias ao todo. Olha que bênção! E quando você faz a matrícula, ah, já ia me esquecendo, é sem taxa de matrícula. Não tem taxa de matrícula. Você faz a matrícula e pode solicitar a sua carteirinha de estudante. Com ela, você pode frequentar teatro, cinema, comprar livros, tudo com desconto. Olha que bênção! Gente, a conversa tá boa, mas chega de moleza. Vamos pra aula? Chega de moleza, é hora de aprender e aprender a palavra de Deus. Hoje, o slide de hoje. Qual foi o motivo do dilúvio? Eu já ensinei aqui. Olha que coisa maravilhosa. Se você ler do capítulo número 1, do 1, até o 6, até o 6 do livro de Gênesis, você estuda tudo, tudo sobre o povo que viveu antes do dilúvio, que nós chamamos período antidiluviano. Período antidiluviano. Então, é o que nós vamos fechar hoje. Tudo que acontece antes do dilúvio. Leia do capítulo 1 até o 6 da Bíblia, do livro de Gênesis. Facinho de ler. Meia horinha você lê tudo. Então, vamos pra segunda slide? No segundo slide, por favor. Qual foi a causa do dilúvio? Decore isso aí. Anote no seu caderno. A corrupção da humanidade. A humanidade se corrompeu. Então, Deus resolveu exterminar a humanidade. E só oito pessoas foram salvas. Vamos dominar aqui o nome da... Não tem o nome das oito pessoas, mas tem o nome de quatro. Quatro pessoas das oito, nós temos. Infelizmente, nós não temos o nome de nenhuma mulher. Mas sabemos que foram quatro também. Então, vai lá. Conta comigo. Noé. Noé. A sua esposa. Noé e a sua esposa. E os seus três filhos. E as respectivas esposas dos seus filhos. Nome dos filhos. Sem, Cã e Jafé. Sem, Cã e Jafé. Decorou? Então, oito pessoas. Noé e sua esposa. Sem e sua esposa. Cã e sua esposa. Jafé e sua esposa. Só oito pessoas foram salvas. As demais pessoas morreram afogadas nas águas do dilúvio. Tá bom? Essa é uma doutrina, hein? Nenhuma se salvou, exceto a família de Noé. Composta de oito pessoas. Tá bom? Muito bem. E que texto nós tomamos como base para ver esta corrupção? Ele está em Gênesis, capítulo 6 e versículo 2. Diz assim o texto. Viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então, nós temos uma questão para ser resolvida. E assim como nós resolvemos a questão de quem foi a mulher de Cães na aula anterior, nós temos uma questão para resolver nesse versículo. Viram os filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? E depois diz que as filhas dos homens eram formosas. Quem são as filhas dos homens? Então, aí nós temos uma questão para resolver. Porque, por exemplo, as testemunhas de Jeová ensinam que estes filhos de Deus são anjos que desceram do céu. Anjos. Olha só o que elas ensinam. E tiveram relação com aquelas mulheres e elas geraram filhos. Então, elas interpretam filhos de Deus como anjos. As testemunhas de Jeová. Acontece que, na Bíblia, muitas vezes o termo depende de todo um contexto. Por exemplo, eu não digo, olha, eu sou filho de Deus. A senhora que está me assistindo, o senhor que está me assistindo também não fala, olha, eu sou filho de Deus, nós somos filhos de Deus. Mas eu falei, a gente usa a expressão filho de Deus, mas nós somos realmente filhos de Deus, mas por adoção. Não é isso? Filho de Deus por adoção. Porque Deus de Deus, da mesma espécie, só tem um, Jesus Cristo. Por isso que ele é unigênito do Pai. Então, a expressão filhos de Deus aqui, significa o quê? Será que são anjos? Poderia até ser. Mas tem um outro significado? Tem. Os que temem a Deus. Nós que tememos a Deus. Nós que servimos a Deus. Nós não somos perfeitos. É verdade. Mas nós temos temor de Deus na nossa vida. Então, nós somos chamados de filhos de Deus. Porque nós obedecemos ou procuramos obedecer a palavra de Deus. Então, em função disso, nós somos chamados filhos de Deus. Chega de moleza. É hora de aprender e aprender a palavra de Deus. Nós estamos estudando história dos hebreus. Por que Deus escolheu a nação de Israel? Qual o propósito de Deus? E nós vamos estudar dentro da história. Olha que coisa maravilhosa. E eu parei no bloco anterior, falando sobre quem são os filhos de Deus. Então, pode ser anjos? Até pode. Mas vamos ver um contexto para ver por que nós entendemos que não são os anjos? Vamos ver? Mateus capítulo 22, versos 29 e 30. Mateus 22, versos 29 e 30. Olha só o que Jesus diz. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes. Errais não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Então, vamos entender isso aí. Ora, se lá no céu não tem casamento nem se dão em casamento, significa que os anjos não têm relação. Os anjos não têm sexo. Não têm anjo e anja masculino e feminino. Não têm. Anjos são criados assim. Eles não se multiplicam. Eles não se multiplicam. Deus criou um tanto de anjo e é o tanto que existe até hoje. Não é o caso da raça humana que Deus criou e em Gênesis 1, em 28, mandou multiplicar. Mandou multiplicar. Ou seja, de um casal, hoje nós estamos em 7 bilhões de habitantes. Não é verdade? Então, os homens multiplicam por meio do relacionamento. As mulheres geram. Anjo não. Anjo não se casa e não se dá em casamento. Então, se Deus fez uma quantidade, ele fez, aliás, uma quantidade X de anjo, é a quantidade que existe até hoje. Ele não se multiplica. Logo, partindo do que Jesus, a maior autoridade do assunto, ensinou, Logo, aquela citação de Gênesis 6 e 2, nós temos que interpretar filhos de Deus como as pessoas que temem a Deus. As pessoas que temem a Deus. E quais eram as pessoas que temiam a Deus? Os descendentes de 7, que nós estudamos na aula passada. Os descendentes de 7 temiam a Deus. E quem são as filhas dos homens? Ou seja, filhas daqueles que não temem a Deus. Os descendentes de Caim, que nós chamamos Caimita. Então, na Terra, nós temos dois grupos. Nós temos os descendentes de Caim, que são os filhos dos homens, ou as filhas dos homens. E os descendentes de 7, que são os filhos de Deus. A linhagem que teme a Deus. Mas, então, o que aconteceu se tem uma linhagem que teme a Deus, que são os filhos de Deus, e uma linhagem que não teme a Deus? Por que Deus resolveu exterminar, matá-los, afogados nas águas do dilúvio? Por quê? Porque houve uma corrupção. Ou seja, os filhos dos que temiam a Deus, A linhagem de 7, a linhagem piedosa, começou a se relacionar, a se misturar com aquelas mulheres que não temiam a Deus. Tomaram para si de todas as mulheres que escolheram. Então, o que aconteceu? Houve uma corrupção. Não tinha mais pessoas temendo a Deus, porque se recorromperam com os ensinamentos daqueles que não temiam a Deus, com aquelas mulheres. Enfim, enfim. E aí, Deus viu que houve uma mistura. Houve uma mistura. Que não dava para saber mais quem era filho de Deus e quem não era, porque misturou tudo. Imagina hoje. Hoje. Hoje nós temos a noiva de Cristo, a igreja. A igreja é santa. A igreja foi comprada pelo sangue de Jesus. Foi comprada. E Jesus alerta que como aconteceu nos dias do dilúvio, assim será na vinda dele. Olha o que Jesus também ensina. Porque na época de dilúvio, Jesus fala assim, casavam e davam-se em casamento. E não perceberam até que veio o fim. E Jesus fala a mesma coisa da sua vinda. Fala, olha, da mesma forma vai ser na minha vinda. Da mesma forma. As pessoas estão comendo, bebendo, dando em casamento, estão se misturando, se dando em casamento, misturando tudo. Essa é a expressão de Jesus. E aí, mistura quem é filho de Deus, ou seja, os tementes a Deus, se misturarem com aqueles que não temem a Deus, que não tem compromisso com Deus, que vivem na mente humana, o que vai acontecer? Vai se corromper, vai se corromper, se corrompe. A vinda de Jesus se dará em função disso. Olha o que Jesus falou. Assim como foi, assim como aconteceu nos dias de Noé, que eles estavam se misturando todos, os que temiam a Deus com os que não temiam, e não perceberam. Então, é isso que levou à corrupção. Então, não pode, não pode ser anjo que desceu do céu, filhos de Deus, como querem as testemunhas de Jeová. Porque anjo não se multiplica. E aqui está falando que houve isso, que houve isso. Então, a interpretação correta que nós entendemos, com base no que Jesus ensinou, é que esses filhos de Deus são pessoas tementes a Deus. Agora, vamos ver outro texto? Gênesis 6 e 12. Vou pedir para a Angélica colocar na tela. Gênesis 6 e 12. E diz assim, E viu Deus a terra, eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Está vendo? Toda a carne havia corrompido. Não fala mais de anjos. Então, essa mistura de quem teme a Deus, dos filhos de Deus, com aqueles que não temem a Deus, os filhos dos homens, leva à corrupção, leva à corrupção, leva à perdição. E aí, Deus viu que só tinha uma família pedosa. Só Noé temia a Deus e sua família. Só Noé. Mais ninguém. Então, Deus, o que faz? Deus resolve, resolve terminar com aquela geração que estava corrompida. Não vai ser assim na volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Por que Jesus vai tirar a igreja da terra, o sal da terra? Porque assim, o que estava acontecendo nos dias de Noé, Jesus fala, vai acontecer na minha vinda. Porque queriam saber como se dará a sua vinda. Assim como aconteceu nos dias de Noé, que começaram a se misturar, será na minha vinda. Comiam, bebiam, se envolveram com as coisas mundanas e não perceberam a volta de nosso Senhor Jesus. Por isso que o crente tem que estar sempre orando e vigiando. Não é isso que a Bíblia ensina? Orai e vigiai, para não ser pego de surpresa. A verdade é para não ser pego de surpresa. Porque pode acontecer. Se o crente não viajar e orar é um perigo. Então, essa é a causa do dilúvio. A corrupção da humanidade. Ou seja, a mistura dos que temiam a Deus com os que não temiam a Deus. Então, se alguém um dia chegar, se chegar na sua casa, bater no palma, uma testemunha de Jeová e entrar nesse assunto, você explica para ela. Você fala, não, olha, abra sua Bíblia em Mateus 22, 29 e 30 e vamos ver o que Jesus falou sobre isso. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casa são dados em casamento, mas serão como os anjos do céu. Ora, se anjos de Deus no céu, se anjo não se casa e não se dá em casamento, então, no versículo 6 e 2, a interpretação de filhos de Deus só pode ser a linhagem que temia a Deus. Vamos trabalhar mais um pouquinho? Chega de moleza. É hora de aprender e aprender a palavra de Deus. Nós estamos estudando aí o motivo do dilúvio. Porque tem um grupo, tem mais de um grupo, mas um grupo que eu sempre vejo falar esse assunto, e até tem alguns livros, tem um livro publicado pelas testemunhas de Jeová, e eles gostam muito de ilustração, e neste livro tem uma ilustração dos anjos espiando as mulheres tomando banho no lago. Os anjos, aí eles se misturam e nascem gigantes. Então, a testemunha de Jeová diz que ali, filhos de Deus, são anjos que desceram do céu, anjos que caíram, que se envolveram. Por isso que eu estou ensinando isso, é importante. Você vê que com um único texto, a gente consegue mostrar a interpretação correta. Porque, como eu disse, nós também, nós também somos chamados na Bíblia de filhos de Deus. Filhos de Deus. Nós somos chamados. Mas eu disse, nós somos filhos de Deus porque nós tememos a Deus. Se nós fôssemos filhos da mesma essência de Deus, nós seríamos deuses. Isso não é verdade. Deus só tem um filho. Só tem um da mesma essência. Jesus Cristo, nosso Salvador. E Ele é Deus de Deus. Ele é unigênito do Pai, gene, do mesmo gene. Tá bom? Agora, nós somos filhos de Deus? Somos por adoção. É isso que o crente precisa entender. Então, quando você teve o encontro com Cristo, quando os seus olhos espirituais foram abertos, então você tornou-se filho de Deus por adoção. Certo? Então, estas pessoas que estão falando aqui no versículo 6 de 2, filhos de Deus, também são os filhos de Deus por adoção. Porque a família de sete era temente a Deus. Era uma família temente a Deus. Então, pode ler a Bíblia. Você vai ver duas linhagens. Por que a Bíblia faz questão de mostrar a linhagem de sete? A linhagem de sete? Olha aqui. Se você ler o capítulo 5 da Bíblia, fala assim. A genealogia de sete. Aí fala a linhagem de sete, da linhagem pedosa. Mas também tem a linhagem de Caim. Tem a linhagem de Caim também na Bíblia. Porque Caim não temia a Deus. Tem a linhagem dele também. Então, nós vemos duas linhagens. A linhagem dos que temiam a Deus e a linhagem dos que não temiam a Deus. A linhagem dos que temiam a Deus nós chamamos filhos de Deus. Sem problema algum. Com base no quê? Com base no que Jesus falou em Mateus 22, 29 e 30. Que os anjos não se casam e não se dão em casamento. Quer dizer, Deus fez um tanto de anjos e eles não se multiplicam. Nós multiplicamos porque nós somos seres humanos. Anjos não. São seres espirituais. Tá bom? Muito bem. Aí Gênesis 6 e 12, nós já lemos. E vi o Deus até a reis que estava corrompida. Porque toda a carne havia corrompido e o seu caminho sobre a terra. E em Gênesis 6 e 7, já vai para Noé entrando na arca. E Noé entrou na arca. E com ele e seus filhos. Sou a mulher e as mulheres dos seus filhos. Por causa das águas do dilúvio. Por causa das águas do dilúvio. Então, se alguém perguntar para você. Qual foi a causa, o motivo do dilúvio? Agora você já sabe responder. Eu estou falando, batendo nessa tecla, porque essa doutrina é importante. É importante. Muitas pessoas foram enganadas por ensinos contrários à palavra de Deus. É importante. Então, você deve, na sua casa, ler com calma. O primeiro capítulo de Gênesis vai lendo. E quando você chega no capítulo 7, versículo 7, você já vê o dilúvio. O dilúvio. Agora, uma coisa que eu preciso mencionar aqui, importante, que nós vamos estudar na próxima aula. Na próxima aula, nós vamos aprender o surgimento da idolatria. Como a idolatria entrou no mundo. Nós vamos entender. Agora, interessante, interessante ressaltar que até o dilúvio, ou seja, quando nós lemos a Bíblia, no primeiro capítulo e vamos até o 7, quando começa o dilúvio, que eles entram na arca no verso 7 do capítulo 7, nós não vemos idolatria. Olha que coisa importante esse aprendizado. Não tem idolatria. Quer dizer, os antidiluvianos, aqueles que viveram antes do dilúvio, eles pecaram. Pecaram por isso que Deus destruiu. Mas eles não eram idólatras. Nós não encontramos idolatria nesse período. Veja que interessante esse assunto. Não tem. Agora, depois do dilúvio, é que vai surgir a idolatria. Então, na próxima aula, nós vamos aprender como chegou a idolatria. Como? Como? Como a idolatria, adorar imagem de escultura, entrou no mundo. Olha que aula importante a próxima aula. Você não pode perder a próxima aula. Porque nós vamos aprender uma coisa que muito crente tem dúvida. Dúvida. Como será que esse negócio de adorar imagem de escultura entrou no mundo? Por que tem religião que tem imagem de escultura? Tem religião que tem imagem de escultura. Você sabe disso. Você é inteligente. Por que nós, evangélicos, nós não aceitamos em nossas igrejas imagem de escultura? Por que? Nós vamos aprender na próxima aula. Olha que importante. Mas, voltando aqui, olha que gostoso o dever de casa. Dever de casa da matéria e história dos hebreus. Estudar os seis primeiros capítulos da Bíblia. Que você vai utilizar aí, olha, exagerando para quem lê devagarzinho. Para quem lê bem devagarzinho, exagerando. Uma hora. Uma hora. Como eu só vou dar aula de história dos hebreus só na próxima semana, se você ler dez minutos de Bíblia, todo dia, quando chegar na próxima aula, você já está no capítulo 7. Olha que moleza. Olha que gostoso. Então, leia. Leia devagar. Entenda estes seis primeiros capítulos da Bíblia. Os dois pontos polêmicos, vamos chamar assim polêmicos entre aspas, para nós não. Mas tem gente que gosta de fazer polêmica. Eu já ensinei. Que o primeiro ponto polêmico é quem foi a mulher de Caim. Agora, mesmo assim, se você assistiu a aula, você sabe quem foi a mulher que nós já ensinamos. Ou foi uma de suas irmãs, ou uma de suas sobrinhas. E expliquei por quê. E o outro assunto polêmico, não por nós, mas para pessoas que querem interpretar de frente o texto, é a causa do delúvio. Porque querem dizer que filhos de Deus são anjos que desceram do céu e tiveram relacionamento com essas mulheres. O que para nós é um absurdo. Porque Jesus falou em Mateus 22, 29 e 30, que anjo não se casa e não se dá em casamento. Então, dois problemas resolvidos em seis capítulos da Bíblia. Para nós não é problema. Mas tem gente que cria. Então, leia a Bíblia. Agora, se você tiver aí em sua casa a Bíblia apologética com os apócrifos, que é a Bíblia que eu utilizo aqui, Então, você vai ver que no rodapé da Bíblia, tem explicando cada ponto desse. Cada ponto. Esse é o alvo da Bíblia apologética. Eu não sei se o nosso Kramer também consegue dar uma focalizada aqui para mim na Bíblia apologética. Aqui, olha, para você entender o que eu estou falando. Você consegue chegar aqui pertinho? Dá para ver alguma letrinha aqui? Não dá quase, né? Está muito pequenininho. Vamos ver se ele consegue. Olha, esses comentários que estão embaixo do texto, no rodapé, são os comentários que estão na Bíblia apologética para você estudar. Então, se você puder adquirir e ler o comentário, ou de repente você já chegou aí na sua casa, liga o comentário que vai ajudar. Vai ajudar no conhecimento. Esse é o objetivo da nossa Bíblia. Esse é o objetivo. Para você crescer. Para você poder ensinar. Primeiro, tirar as suas dúvidas. Eu tinha muitas dúvidas também. Quando eu era moço, tinha meus 20 anos, 17, 18 anos. Eu tinha dúvidas. Mas eu fui estudando e Deus foi abençoando e eu fui tirando. Então, todo crente sempre tem uma dúvida. E para que serve o curso de teologia? Para tirar essas dúvidas. Olha que benção. Está bom? Muito bem. Então, na próxima aula nós vamos aprender como surgiu a idolatria. Porque até o capítulo 6 ou até o 7, verso 7, quando o Dom é a entrada, nós não vemos idolatria no mundo. A idolatria surge depois do dilúvio. E até o próximo aula nós vamos aprender como surgiu a idolatria no mundo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí